Top TV, a top do Brasil em uma noite de celebração, Láurea Cora Coralina, Prêmio Embaixador da Paz. E hoje nós estamos aqui com uma nova voz no LGBT, a Jade, que vem trazer todo o poder do intelecto, da sua gestão, estudante de educação física e que foi homenageada a Embaixadora da Paz. Conta pra gente sobre essa premiação, Jade. Eu estou adorando, é uma experiência nova pra mim, é uma experiência única estar representando a minha população numa premiação tão significativa, tão bonita, sabe? Ter uma mulher trans na academia é algo muito simbólico, porque traz à luz as pessoas que geralmente não têm voz na sociedade, mas pessoas que não têm espaço. E a gente está mostrando aos poucos para as pessoas, para o público, que o meio LGBT, que as mulheres trans estão se integrando dentro da sociedade e que a nossa realidade está mudando. Isso é muito significativo. Isso mesmo, gente, o que vale é o respeito e o amor ao próximo. A escolha é imparcial. Eu confesso que foi uma surpresa, sim, porque eu não imaginava que eu fosse chegar assim tão longe como Embaixadora da Paz. E eu espero fazer um bom uso desse título, fazer uma boa representação e honrar tanto a academia quanto a minha população que está acreditando e postando em mim. Olha, Jade, em nome do Barão, eu quero agradecer a sua presença, dizer que você é muito bem-vinda aqui conosco e nós que contamos com o seu apoio aqui. Está muito nos honra ter uma pessoa de personalidade e de caráter e que dona de si mesma. É um prazer, é todo meu estar aqui. Agradeço imensamente o convite do Barão, a receptividade de vocês, todo o carinho, todo esse amor. Eu fiquei assim, eu fico sem palavras para agradecer de coração. Top TV é a top do? Brasil. Isso! Oof!